Deixem passar quem vai na sua estrada Deixem passar quem vai cheio de noite e de luar Deixem passar e não lhe digam nada Deixem que vai apenas beber a água do sonho A qualquer fonte Ou colher asucenas a um jardim que ele lá sabe Ali de fronte Vem da terra de todos onde mora E onde volta depois de amanhecer Deixem-no pois passar agora Que vai cheio de noite e solidão Que vai ser uma estrela no chão